Música Comemorado no dia 1º de setembro, o Dia do Profissional de Educação Física foi celebrado aqui na LERD. A solenidade foi presidida pelo deputado estadual Munir Neto e contou com a presença do secretário estadual de esportes do Rio de Janeiro, Rafael Pisciani, e com a deputada federal Laura Carneiro. A parlamentar, inclusive, é conhecida por ser a madrinha da lei que regulamentou a profissão no Congresso Nacional. Durante a cerimônia, foram entregues moções de congratulações e aplausos para alguns profissionais da área. Entre eles, o presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, Rogério Melo. O professor, que exerce a função em escolas da rede municipal e estadual de ensino, falou sobre o sentimento de ser homenageado pelo Parlamento Fluminense e sobre a importância da educação física na formação dos jovens. Demonstra a importância da educação física para a sociedade, que é, a gente costuma até brincar, é a única profissão que trabalha com saúde, de prevenção de saúde. Então, eu fico muito contente de estar recebendo essa premiação em nome da educação física do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou um professor de rede estadual, de rede municipal e que, durante toda a minha vida, trabalhei nessa esfera educacional. Para o secretário estadual de esportes e lazer do Rio, Rafael Pisciani, homenagear os profissionais de educação física é um dever do Estado. O secretário fez questão de exaltar os professores que atuam nas escolas e em projetos sociais, que são fundamentais para o desenvolvimento social do Estado. Uma iniciativa louvável, deputado Munir, com muita sensibilidade, valorizando essa carreira, que é tão relevante para a construção de uma qualidade de vida, de um bem-estar para a sociedade. Todos que passaram pela escola tiveram essa oportunidade de cultivar, junto aos professores de educação física, referências para a vida. O esporte é um grande instrumento e, sem esses profissionais, nós teremos muita dificuldade. A deputada federal, Laura Carneiro, também fez questão de comparecer ao evento. A parlamentar, que é chamada de madrinha dos profissionais de educação física, ajudou a aprovar a lei que regulamentou a profissão no Congresso Federal, em 1998. Hoje, 26 anos depois, ao lado do deputado estadual Munir Neto, fez questão de ressaltar os valores dos profissionais de educação física que atuam para promover o bem-estar da população, seja na infância, na adolescência, até a terceira idade. Esse reconhecimento só se deu e foi a última profissão regulamentada no Brasil. E ela só foi regulamentada, nós só conseguimos criar os conselhos, o Conselho Federal, os conselhos regionais, porque essa é uma profissão de saúde. Então, esses profissionais não são só os profissionais do exercício, são esses especialmente os profissionais de saúde que trabalham com o exercício. Portanto, trabalham em favor da saúde das pessoas, da felicidade, da saúde mental das pessoas. E eu não tenho dúvida que o reconhecimento que a LERJ faz hoje é o reconhecimento que nós fizemos na Câmara Federal, há menos de um mês atrás, no nosso primeiro de setembro, esse dia que é especial para cada profissional de educação física do nosso Estado, que transforma a vida e que garante a vida de milhares de pessoas, de crianças, de idosos, de mulheres e de homens. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra, poder estar comemorando hoje, aqui nesse plenário, na Casa do Povo, o Dia do Profissional da Educação Física, que foi no dia 1º de setembro. Fizemos uma parceria com o Conselho Estadual do Profissional de Educação Física, aonde vamos estar homenageando também, com a moção de aplauso aqui da LERJ, para profissionais que prestam e já prestaram grandes serviços à população do Estado do Rio de Janeiro. E é uma profissão muito importante na inclusão, na saúde, na educação. Então, tudo que a gente fizer por essa classe é pouco, porque eles fazem pela população do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.